Divertos em A Pequena Sereia Eba! Até que enfim chegamos na praia, né, Boo? Vamos colocar nossas coisas aqui? Uhum! Sophie, eu quero ir na água! Eu quero ir na água! Vai, Boo! Você já vai, Boo! Calma! Tem que passar protetor primeiro! Eu não vou passar! Vai sim, Boo! Olha só como o sol tá forte! Hum, tá mesmo! Então, vai! Para de graça! Mas eu tô de chapéu, Sophia! Eu não vou queimar! Mas você vai levar o chapéu na água? Hum... Não! Então, Sophia! Eu não quero passar protetor! Eu quero ir na água! Me leva na água, por favor! Eu vou passar protetor em mim! Tá bom! Pode passar! Enche minha baia pra eu ir nadar! Enche! Cadê ela? Peraí, eu vou pegar! Daqui, ó! Daqui, vai! Pronto, Boo! Mas não é pra ir no fundo! Mas você não vai nadar comigo? Eu vou daqui a pouco, tá? Mas não demora, hein! Agora eu vou na água! Tchau! Cuida do meu chapéu, hein, Choppy! Aham! Pode deixar! Ui! Uhul! Eu tô indo nadar! Eba! Uhul! Boiando! Boiando! Yeah! Tchibum! Tchibum! Todos os dias só estavam a cama girar! E tem a vontade de dançar! Que chato! A Sophia não vem logo! Tá até dando sono aqui sozinha! Cadê ela? Há algumas horas depois... Tchibum! 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 O que será que tem mais pra frente? Vamos ver! Parece que eu tô vendo alguma coisa ali na frente! Me espera! Ei! Eu quero ir com vocês! Nossa! Elas são sereia de verdade! Tem até cauda! Onde vocês estão indo? Ai! Eu vou ter que seguir elas agora! Onde será que tá a pão? Deixa eu ver! Ah! Achei! Ela tá linda boia brincando! Eu já vou lá! Ei! Por que você tá seguindo a gente? O que você quer? Me desculpe! É que eu queria saber onde vocês iam! Esse lugar é proibido para humanos, sabia? Apenas sereias podem entrar aqui! Mas eu sou uma sereia! Olha a minha cauda! Tudo bem, então! A gente vai deixar você ver a rainha! Fada madrinha? Olá, pequena sereia! Pode me chamar de rainha serena? Ai, desculpa! É que eu achei que eu fosse uma fada madrinha! Tudo bem me chamar assim! Mas... Como você chegou aqui? Eu vim seguindo a sereia! Mas só que eu não quero mais ser uma sereia! Quero voltar a ser uma menina normal! Entendi! Bem, o que você acha de conhecer a cidade das sereias antes de... Você já veio até aqui, não é mesmo? Tá, pode ser! Depois você me leva embora! Claro! Mas vem comigo agora! É aqui que vocês moram? Sim, minha pequena sereia! É aqui! Tá vendo aquela montanha lá no fundo? Hum, tá meio longe, né? Mas tô vendo! Naquela montanha mora o Homem das Neves! Todos os anos ele aparece uma vez na nossa festa das sereias! Eu nem sei se eu gostei dele! Eu acho que eu ia ficar com medo! Que cidade é essa, serena? Aqui é a mesma cidade ainda! Mas nessas casas moram algumas das sereias que você conheceu lá no mar, lembra? Eu acho que elas não gostaram de mim, na verdade! Uau! Que lugar lindo é aqui! Cada luz dessa representa uma sereia! Quantas luzes! Ou quantas sereias? Vamos continuar? Eu vou te mostrar outro lugar! Pensando bem, serena! Já até escureceu! Eu acho que eu quero ir embora! Me leva na saída! Claro! É logo ali, vem! Cadê a rainha? Que lugar escuro! Eu não quero ficar aqui! Saia carro! Ah, eu não acredito que eu me perdi de novo! E agora? Quem vai me socorrer? Por favor, alguém me ajude! Eu não tô enxergando nada! Ah! Ai! Alguém chamou o salva-fim! Tem uma menina se afogando ali, ó! Calma, calma! Eu tô com muito medo! Eu quase morri! Eu tô muito medo! Você tá sozinha aqui na praia? Não! Eu tô com a minha irmã! Então eu vou te levar até ela! Se acalme! Meu Deus! O que que aconteceu? Você foi no fundo? Não, Tia Pia! Foi uma onda gigante que me pegou! Mas ela tá bem? Não se preocupe, tá? Foi mais um susto! Ai! É tudo culpa minha! Foi eu que deixei ela ir sozinha no mar! Eu não devia ter deixado! É! Criança nunca pode entrar sozinha no mar! É sempre bom o acompanhante! Mas fique tranquila! A gente vai examinar ela! Tadinha, Bu! Me ajuda a deitar ela aqui pra gente examinar! Por favor! Oi, tá! Claro! Dói o pezinho? Não! Tenta virar um pouquinho de lado pra eu ver suas costas, Bu! Tá! Dói aqui? Não tô tindinho em nada! Eu acho que eu tô bem, pessoal! Foi só um susto! Então tá bom! Olha, irmã! O caso dela não é nada grave! Agora você vai pra casa, leva ela a descansar um pouco e amanhã ela vai tá melhor! Tá! Muito obrigada, salva-vidas! Ô, Shof! Você sabe onde tá minha boia e meu óculos? Bu! Você deve ter perdido na hora que você se apogou! Ah, não! Eu não queria ter perdido a boia! Depois a gente compra outra! É que eu gostava daquelas! Shof! Uh! Acho que tem uma menina vindo aí! Parece que ela tem alguma coisa na mão! Nossa! Eu acho que é só a boia, Bu! Olha lá! Eba! Posso ir lá com ela, Shof? Pode! Vai lá! Oiê! Bem, você tá melhor? Oi, amiguinha! Eu tô sim! E agora tô melhor ainda que você achar minha boia! Muito obrigada! De nada! Como você encontrou ela? Me diga! Me diga! Quando veio a onda e você caiu da boia, eu fiquei olhando de longe! Daí depois que a salva-vidas pegou você, eu herdei sua boia! Ai, amiguinha! Você é meu anjo da guarda, viu? Muito obrigada! O importante é que você tá melhor! Mas agora eu tenho que ir embora, amiguinha! Tchau! Tchau! Ô, Nina! Por que você não ficou com a boia pra gente? Aquela boia era linda! Valentina, que coisa feia! Eu nem acredito que você tá falando isso! Ai, tá bom, Nina! Eu vi que a boia era dela! Não se pode ficar com as coisas das pessoas, sabia? Não, eu sei, mas... E por falar nisso, que óculos é esse na sua cabeça? Qual óculos? É, esse mesmo, rosa! Ah, eu achei! Achou nada, Valentina! Esse óculos é da menina! Pode lá devolver! Bom, Nina, eu vou lá e vou devolver pra ela! Senão eu vou falar tudo pra mamãe! Tá, já tô indo! Com licencinha! Oi! Esse óculos é seu? Ah, aham! Esse óculos é meu, sim! Onde tava? É, tava boiando lá na água! Daí, eu peguei pra mim! Porque minha irmã mandou eu devolver pra você! Ah, tudo bem! Você gostou dele? Aham, eu gostei! Ah, tá então! Pode ficar pra você! Você vai dar ele pra mim? Vou! Eba! Muito obrigada! Eu vou usar muito ele! Você tá bem, né? Eu tô! Já passou! Mas agora eu tenho que ir embora, amiguinha! Então eu já vou indo também! Tchau e obrigada! Eba! Ganhei um óculos! Apresentação Little Dolls Da Divertoys Eba! Eba! Pode ficar! Tchau! Eba! Legenda Adriana Zanotto